Música A sessão check-in do site Raimundin traz para você um mapa onde é possível obter a localização exata de todas as atrações turísticas e gastronômicas visitadas por nossa equipe ao clicar em um dos pontos de destaque você obtém o endereço da atração e ainda encontra um link para a reportagem sobre o local anota aí www.raimundin.com.br aguardamos a sua visita para começar um delicioso café da manhã no sítio Santa Rosa em Uchoa onde funciona o café da colônia Música 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 O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A sessão Sua Dica do site Raimundin traz para você informações sobre motor, turismo e gastronomia passadas por nossos seguidores. Para participar, envie um texto com ao menos uma foto ou um vídeo sobre o assunto para o e-mail raimundin.gmail.com Participe, anota aí www.raimundin.com.br Aguardamos a sua visita. Olá gente, o Raimundin vai testar o Mini Roadster S pelas ruas de Rio Preto. E aí, vamos dar esse rolê com a gente? Ah, não perde não, vamos nessa. A sessão Sua Dica do site Raimundin.gmail.com 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 Aqui você encontra mais reportagens, fotos e dicas sobre motor, turismo e gastronomia. Além disso, você também pode rever vídeo reportagens. Anota aí www.raimundin.com.br Aguardamos a sua visita. A gente na rua, azul armado esperando a que estalle. A todos estão em jogo, todos estão em jogo. Se te ahogam, é hora de recuperar a boca. E é que no silêncio não há essência, quando se acaba a paciência. E será que já se editou a sentença? Oh, oh, é caer ou vencer. E o mundo é um escenario, o regidor vestido de poder. O telão não há caído, cambia o estrope. Até a noite e o bolsillo abaixo, cero está dormindo com a máquina. Que dinheiro dá, que é o meu. Que siga o ritmo. Reggae music for life. Que siga o ritmo. Com a reggae news style, preparando o cañol. A contactar vinimos, trajimos ritmo para bailar y palabra de corazón. Que siga, que siga o ritmo. Com a reggae news style, preparando o cañol. A contactar vinimos, trajimos ritmo para bailar y palabra de corazón. Com a reggae woman as cane sunshine and cooli até imens adopting. Ok, e aí? Eu tenho um nó pra ficar sóDS! E aí? Eu tenho um nó pra quem não é um nó pra cá. E aí? O cabeça foi o ato.